Meu nome é Daniel, mais conhecido como Danny Boy. Nós fazemos parte da AERSA, da Associação de Esportes Radicais de Santana, e representamos o BMX, e essa é a nossa pista municipal. Meu nome é Jernandinho, eu vou mostrar uma manoa chamada Backflip. Meu nome é Daldo, vou mandar um bastinho agora aí na mesa. Meu nome é Marco, eu vou mostrar um 360, 360, 360. 360, 360. 360, 360. E aí